Maquiagem cisne negro versus maquiagem cisne branco Diferente no cisne negro, cisne branco Eu gosto de uma maquiagem bem mais leve Então eu vou usar só corretivo Um blush mais rosinha, eu vou passar desde a têmpora até a bochecha Um pouquinho aqui na pontinha do nariz Porque a gente não vai usar contorno nessa maquiagem Vou passar um iluminador bem fininho, puxado por rosa Vem com um pauzinho só pra selar o corretivo Passa um gelzinho na sobrancelha Só pra deixar ela no lugar Agora com o rosa mais escuro, tu vai fazer um esfumadinho no teu olho E não precisa ser muito forte Peguei um lápis marrom e vou fazer tipo um delineado e esfumado Passei o lápis marrom na linha d'água também E fiz o puxadinho, vou colocar um brilho aqui Como se fosse um cut crease E olha que brilho lindo Coloquei umas pedrinhas, passei máscara de cílios E eu acho que essa maquiagem não precisa se expostir Pra boca eu vou passar um lápis marrom bem clarinho E um gloss rosa quase tom de boca E essa foi a maquiagem do cisne branco Bem diferente da maquiagem do cisne negro Me fala qual vocês gostaram mais e qual vocês fariam A maquiagem do cisne negro que é um olhar mais sexy Uma pele mais bronzeada Ou a maquiagem do cisne branco que é uma pele mais leve Um olhar mais colorido Eu sinceramente estou dividida entre as duas Eu sincero